O que está acontecendo aqui? O Júlio sumiu mesmo. Tem que esperar ele para almoçar? Agora que o Júlio sumiu, Dona Edna vai ter que procurar a polícia. Ele saiu de casa ontem de manhã e até agora não voltou. E nós achamos que ele pode ter sido sequestrado. Seu filho não foi sequestrado coisa nenhuma, não. Até para o IML. Eu liguei. Não estava lá, né? Pedir ajuda para o santo. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Não põe nós. E até fazer negócio com o demônio da cidade. Vai, 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 todo mundo, porra. Vai, caralho. Será que ao invés de matar, o senhor pode soltar? A senhora vai ter que me ajudar. Eu só queria que você soubesse que ele me deu 20 quilos de um pó para guardar. O que eu acho que é? Não é sal, né? É açúcar, nem farinha. Você descobriu a parada, pegou a parada, deu para um amigo seu vender para comprar outra parada. E eu estou parado aqui tentando te entender. Fala português, meu filho. Tu quer abrir uma boca de fumo aqui em casa, é isso? Eu vou aceitar o cafezinho. Com açúcar, docente. Açúcar. Se a senhora quiser trazer já também o açúcar colombiano, eu aceito. Ah, o açúcar. Nossos problemas financeiros acabam. Emília Cabral. De fumo? Mas isso não é pó? Fiuk. Cadê a porra da grana? Ele me ofereceu um carro maneiríssimo. Que é Escort? O cara me falou que era Audi. Estepan Nercécia. Ah, eu vou dar. Audi. Leandro Firmino. Vinde com a minha namorada, porra. Augusto Madeira. Tecnicamente, assim, eu não brochei. E Carolina Dígla. Velha, é na onde? Vamos supor que a coisa aqui tá feia. Baseado no livro de Beto Silva. Oi, mãe. Julho Subiu. 18 de abril nos cinemas. Ô, vovó. Vaza, 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 se não te for, ô! Vaza, 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 vaza.